Oi gente, sejam bem-vindos ao canal, me chamo Gabriela, você está aqui no Chai da Tarde. Hoje eu vou trazer pra vocês, ranqueando todos os livros que eu li dos Bridgitons, no total são 9 livros, eu vou ranquear pra vocês do pior, que na verdade é do que eu menos gostei, ao que eu mais gostei e favoritado da vida, sim. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, mas antes disso eu peço pra vocês se inscreverem no canal, caso não for inscrito, por favor deixar o like, comentar o que vocês acharam. Caso vocês já tenham lido algum desses livros ou todos, comenta aqui embaixo qual deles você mais gostou, qual você menos gostou. Por favor, compartilha o canal com os amigos pra gente alcançar cada vez mais pessoas. Eu vou deixar os links aqui embaixo dos meus links gerais de compras, caso vocês queiram comprar qualquer coisa online por esses sites, comprem os meus links, você vai ajudar muito, muito, muito o canal a crescer, porque eu ganho uma pequena comissão em cima da sua compra e você não paga nada mais por isso. Então por favor, compre usando os meus links, e também vai estar aqui embaixo todas as minhas redes sociais, as redes sociais do editor, e é isso, vamos pro vídeo. Antes de eu começar ranqueando, eu queria dizer que isso aqui é a ordem dos meus gostos, então pode ser que o livro que eu não goste, você pode ter adorado, amado, favoritado e vice-versa. Então aqui eu vou estar ranqueando de acordo com os meus gostos. Então espere não ofender ninguém, cada um tem um gosto diferente, mas aqui eu vou, foi um pouco difícil assim, ter que ranquear alguns, porque eu amava, favoritava e tal, mas eu tive que acabar ranqueando e acabei chegando no consenso. Eu não vou ficar me prolongando muito na sinopse e minhas opiniões certinho, sobre quase uma resenha aqui, porque hoje eu trouxe resenha dos cinco primeiros livros dessa série, vou deixar aqui em cima nos cards, caso ninguém tenha visto, ou você não tenha visto, por favor, assista lá em cima, que vai estar lá explicando certinho, tudo detalhadamente, minhas opiniões e tal, sobre os cinco primeiros livros da série. Mas aqui eu vou trazer apenas algumas opiniões do porquê que eu coloquei esse tal livro nessa tal classificação. Bom, em nono lugar, eu trouxe aqui Os Segredos de Colin Bridgerton. Por que que eu trouxe esse aqui? É, ao longo do livro ele é até interessante, assim, porque a gente tem algumas revelações nesse livro, por exemplo, Quem é Lady Whistledon, tem pontos interessantes aqui, só que eu fui com muita expectativa pra esse livro, porque o Colin é o terceiro filho da Violet, né, dos irmãos Bridgerton, e todos os outros livros anteriores que tinham a presença dele era muito divertido, ele era muito carismático, ele era muito comilão, e nesse livro aqui ele foi muito chato, ele, com a Penélope, ele foi muito chato, ele foi, às vezes, um pouco abusivo, sabe, qualquer coisa, ele se irritava com ela, tem algumas cenas que ele pegava no braço dela e apertava, então eu me senti muito desconfortável com essas cenas, e eu esperava mais porque eu achava que ele era mais divertido, sabe, porque nos outros livros, depois desse livro aqui dele, ele é divertido, ele volta a ser divertido, só que nesse aqui em específico ele tava muito chato, ele tava um porre mesmo, e eu não gostei muito da justificativa dele por ele estar sendo assim, dos sentimentos dele referentes a tal coisa, e eu gostei, eu amei a Penélope, mas ele realmente foi um porre, assim, então por isso que ele ficou em último lugar. No oitavo lugar eu coloco O Conde Feito Sábio, aqui a gente tem a história da Francesca, que ela quase não aparece nos outros livros, então eu não sabia muito bem o que esperar desse livro, porque ela quase não aparece, né, nos outros, ela é a irmã sumida, assim, dos Britons, então eu não sabia muito o que esperar, mas eu gostei bastante, assim, do desenvolvimento do casal, eu acho que foi uma coisa bem gradativa, foi uma coisa bem aos poucos, não foi aquela paixão, ai, nós se olhamos e nos apaixonamos, não, eu acho que foi uma coisa bem gradativa mesmo, mas teve algumas das estudos da mocinha que eu não gostei, eu achei que ela ficou enrolando muito, sabe, que ela ficou tipo, ai, mas eu não posso ficar com você, mas eu te amo, mas eu não posso, e, gente, não gosto, entendeu, eu sou uma pessoa muito prática, então eu não gosto desse tipo de atitude de mocinhas e tal, que fica enrolando o mocinho, o mocinho já era louco apaixonado por ela, por que ela não tomou uma atitude, sabe, então eu não gostei muito das atitudes dela, mas eu gostei do desenvolvimento do casal depois, então ele acabou ficando no oitavo lugar. A sétima classificação é a caminho do altar, esse daqui a gente conhece o Gregor, que é o último menino da família, eu achava, eu fui com, eu quase não fui esperando nada desse livro, realmente, por que quase não é mostrado o Gregor ali ao longo dos livros, por que nos primeiros livros ele era muito criança, e no último, e no último antes desse aqui, que é da Heysen, ele aparece algumas vezes, mas é bem pouco, então eu não sabia muito o que esperar desse livro, eu gostei muito do desenvolvimento desse livro, por que, diferente dos outros livros que é mais divertido, esse daqui é mais dramático, é mais puxado pro drama, sabe, tem uma ações ali, que eu não esperava, sabe, ações de tipo tiroteio, e troca de luta, não sei o que, que não é muito comum nos outros livros, a não ser o primeiro do que eu, então eu achei interessante o desenvolvimento do casal aqui, foi, eu acho que o desenvolvimento foi bem diferente dos outros livros, eu gostei bastante, mas, é, não foi aquele negócio que pegou meu coração, sabe, o romance me deixou um pouco agoniada, por que algumas atitudes que a mocinha tomou, eu não teria tomado, sabe, eu acho que era só, teria sido resolvido com conversa, era só ela ter chegado no Gregor e conversado, então, alguns momentos eu fiquei com raiva dela, por ela não compartilhar o que estava acontecendo na vida dela com ele, mas eu até entendi, assim, só que eu não faria algo assim, então eu fiquei um pouco agoniada com esse livro, e por isso que ele acabou pegando essa posição. Em sexto lugar, com muita dor no coração, que eu queria colocar nos primeiros, nos primeiros livros, assim, que eu mais amei, favoritei, só que é necessário, por conta do final, é o Do Que Eu, que conta a história da Daphne, que ela conhece o Simon, todo mundo deve conhecer essa história, por causa da série, que esse livro é retratado na primeira temporada da série, né, então, só que eu me diverti muito ao longo desse livro, eu ri muito, foi um livro muito engraçado, eu adorei conhecer o Simon, o Simon mora no meu coração, eu gosto mais do Simon do que da Daphne, e, assim, os irmãos aqui, a interação dos irmãos, sabe, eu acho muito interessante, do Anthony com o Simon, que são amigos, e eles discutem, porque o Anthony acha que o Simon vai magoar a Daphne, e as interações do Simon com a Daphne, são muito, muito, muito engraçadas, mas, infelizmente, por conta do final, da cena fatídica, eu não posso colocar entre os primeiros livros, porque eu acho que a autora foi muito, muito infeliz, eu mesma amando esse livro, eu acho que a autora foi muito feliz nesse final, eu acho que o jeito que a série passou, retratou isso, foi bem melhor do que realmente aqui no livro, e não tem como a gente passar a mão na cabeça da autora, e dos personagens aqui, das atitudes da Daphne e tal, então, infelizmente, ele não está em um dos primeiros livros, mas com muita dorzinha no coração, justamente por causa dessa infelicidade do final. Em quinto lugar, eu coloco para o Sr. Filipe com o amor, eu gostei muito, muito, muito dessa história, sabe, eu acho que o Sr. Filipe, tem pessoas que não gostam dele, mas eu gostei dele, porque ele é uma pessoa bruta, mas ele é uma pessoa sincera, sabe, e eu entendo esse tipo de pessoa, tem pessoas que realmente não se sentem bem em conversar com as pessoas, são tímidas, sabe, que preferem ficar mais na bela, retraída, e ele é uma brilhante das pessoas, mas eu gosto muito da sinceridade dele, e eu gostei muito, muito desse livro, os únicos momentos que eu não gostei foi de algumas atitudes da Eloise, porque eu acho que a Eloise perdeu um pouco nela, porque nos outros livros, ela era uma pessoa forte e tal, determinada, batia o pé com tudo, e nesse livro, eu acho que ela cedeu muito, em algumas situações, para o Sr. Filipe, sabe, eu acho que ela poderia ter sido mais ela, eu acho que ela cedeu muito, em alguns momentos, então foi esses pontos que eu não gostei muito, eu acho que as crianças deles são bem chatas no começo, mas depois a gente entende todo o desenvolvimento, o porquê que elas são assim, e eu gostei muito da relação da Eloise com as crianças, eu gostei muito dela cuidando deles, como se fossem realmente filhos dela, sabe, então eu gostei muito, 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 tem momentos fofinhos ali no final, que encheram meu coração de amor, mas realmente, em algumas instruções dela, eu acho que ela deixou, sabe, de ser o que ela era, com a cabeça dura, que o Sr. se impunha em tudo, para ceder para ele, e eu acho que não gostei muito disso. Em quarto lugar, é Viver Felizes para Sempre, ele aqui é um livro, um conto, né, mais ou menos, cada capítulo é um conto diferente, de um dos irmãos, e tem também aqui a presença da história da Violet, como ele conheceu o pai dos Brisbane. Na verdade, é como se fosse um livro extra, porque não interfere diretamente nas histórias, é mais como se fosse o segundo epílogo de cada história, porque tem algumas questões nos finais dos livros, que não foram bem resolvidas, ou que a gente ficou na dúvida, como ficou a situação dos casais e tal, ao final de cada livro. Então, a Julia Kim, ela resolveu criar esse livro, justamente para contar para a gente como a Violet conheceu o pai dos Riddles, e como ficou cada casal, a partir daquele final, né. E eu gostei muito, 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 porque tem situações aqui que meus corações ficaram quentinhos, outras que eu fiquei muito triste, por exemplo, aqui tem a situação do... aparece o Simon e a Daphne, e eles resolvendo a questão das cartas, dos filhos e tal, aparece a Violet conhecendo o pai dos Bidtons, o momento do falecimento dele, então a gente fica muito, muito feliz em algumas situações, só pega novamente os personagens, mas também a gente sofre muito por causa de algumas perdas, algumas coisas que acontecem aqui nesse livro. Então, ele foi um livro, assim, favoritado, eu amei, amei, amei ele, só que eu acho que ele não precisa estar no top 3, sabe, pra estar dentro do meu coração. O quarto lugar já passa pra ele. E agora foi muito difícil escolher entre esses três livros aqui, o top 3, porque eu amava cada um deles de um jeitinho diferente, mas, nossa, foi muito difícil mesmo escolher, mas essa trindade é fortíssima, sabe, todos eles estão favoritados no meu coração, são perfeitos, gente, é muito difícil escolher, mas depois de muita demora, muito pensamento, muita raciocínia, eu acabei escolhendo. Então, em terceiro lugar, fica Um Beijo Inesquecível, nessa história que a gente faz, essa raciocínia, que é a filha mais nova dos Bridgitons, ela é a última filha da Violet, e esse livro é muito divertido, como que nem o livro do Gregory, eu não sabia o que esperar desse livro, porque ela quase não aparece nos outros livros, quando ela aparece, ela era muito criança, então eu não sei como seria ela grande, se a personalidade dela manteria e tal, e tem uma coisa pra falar pra vocês, que sim, ela permanece sendo a Heist e os outros livros, ela é a mesma coisa quando ela é criança, ela é intrometida, ela é divertida, ela toma atitudes que vêm na cabeça dela, e esse livro é muito divertido, é um dos mais divertidos, assim, que tem, porque, gente, a Heist, ela conquistou o meu coração, ela é uma das Bridgitons que eu mais gosto, assim, das meninas, eu acho que ela e a Eloísa ficam pau a pau, mas ela realmente ganha, porque ela é maravilhosa, sensacional, sabe, e, gente, é muito divertido mesmo esse livro, o único ponto que eu não gostei foi o final, mas que o final é resolvido em viver os felizes para sempre, então esse final fecha aqui de um jeito que eu não gostei, mas no outro livro, no segundo epílogo, né, extra que teve, se resolve certinho, então, mas não impediu de eu favoritar, eu amar e adorar essa história. Segundo lugar, também foi muito difícil decidir entre o primeiro e o segundo, gente, porque, nossa, eu amo esses dois livros, igualmente, assim, todos eles são perfeitos do meu ponto de vista, e só minha opinião importa, porque eu sou apaixonada nessas histórias, mas acabei tendo que decidir, e em segundo lugar ficou Um Perfeito Cavalheiro, nessa história que a gente acompanha o Benedict, e a Sophie, é um reconto de Cinderela, essa história, pra quem não sabe, também eu trouxe resenha dele, na resenha que eu trouxe, eu falei um pouco mais dele, eu falei o porquê que eu gostava dele, mas eu vou repetir aqui o porquê que eu gosto, porque, além de ser um reconto de Cinderela, que eu amo, o jeito que a Julia Kim, ela contou essa história, foi muito fofinha, sabe, momentos você fica com raiva do personagem do Benedict, porque ele tá fazendo isso, mas outros você, você entende ele, você ama a Sophie, em todo momento, a Sophie, assim, ela é uma perfeita birra, então, mesmo não sendo Bridgerton, porque ela é espirituosa, ela é verdadeira, ela é sensível, ela é fofa, ai gente, eu amo essa personagem, entendeu, e eu sou apaixonada por essa história, esse reconto ficou maravilhoso, sabe, você se apega aos personagens, você fica torcendo pro final feliz, a Violet tem uma presença muito forte aqui, que é a mãe dos Bridgertons, que ela se mostra realmente uma mãe dona, sabe, defendendo o filhote, defendendo a noiva dele, defendendo a Sophie, então, tipo, gente, maravilhosa essa história, e ela tá no meu coração. E agora em primeiro lugar, fica o Visconde que me amava, aqui ele vai retratar a história do Anthony, que é o primeiro filho da Violet, né, que ele é o primogênito dos Bridgertons, e o Anthony é assim, gente, a gente ama e odeia, e ama de novo, porque a gente fica com muita raiva ao longo da história dele, mas, gente, a Kate, a Kate é perfeita, entendeu, a Kate é o tempo todo, ele botando ele no lugar dele, entendeu, aí eles ficam brigando o tempo todo, se discutindo, e é imperfeito esse livro, porque a gente se diverte muito com as intrigas dos dois, a gente se diverte muito com eles brigando, eles se divertindo, a cena deles caindo dentro da, do chafariz é maravilhosa, entendeu, e, gente, esse livro é perfeito, assim, eu morri de rir, ele com o Duque e eu, e o livro da Heisman, são os livros que eu mais me diverti, sabe, porque o segundo lugar, que eu acabei de falar pra vocês, ele é fofinho, mas esse aqui é muito divertido, sabe, você ria o tempo todo, você fica, meu Deus, que doidas, e você, o tempo todo, apoia a Kate nas ações dela, sabe, e ai, perfeito, perfeito. Por favor, deixar o like, comentar o que vocês acharam, caso vocês tenham assistido, é, assistido, é, também não esqueça de compartilhar o canal com os amigos, caso vocês, caso vocês não, o que eu tô falando? É, aqui em cima, eu vou deixar aqui nos cards, não, pera, comece, porque eu contei pro lado errado, o card está aqui, é, é um reconto de Cinderela, essa história, pra quem não sabe, também eu trouxe a resenha dele, aqui, esqueci o que eu ia falar, passei, eu achei que era o livro, e aí, amiga? Gente, mas quem tirou o celular do Silencioso? Tá gravando ainda, agora com isso, eu encerro a minha jornada aqui com os Bridgestons, porque agora eu só posso acompanhar através da série, né, vamos ver como a série vai retratar os livros, porque eu já terminei os livros, finalizei todos, trouxe aqui pra vocês o ranking de cada um deles, e essa história foi maravilhosa, assim, foi um dos primeiros livros que eu li de romance de época, implementou o gênero romance na minha vida, e eu sou apaixonada na escrita de Julia Kim, esses livros são muito divertidos, os que não são divertidos são muito fofos, então, assim, gente, perfeitos, quem não leu, por favor, leiam, porque é muito bom mesmo, e agora, encerro por aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e até semana que vem. E aí, e aí, e aí, e aí, E aí, E aí,